Está aqui ó, Porsche Boxster, GTS, chave do lado esquerdo, vamos lá. Esse Boxster GTS é a versão mais potente do Boxster, ele tem o motor Flat 6, é o Boxster, 6 cilindros, com 330 cavalos, é um 3.4, né, e são 330 HP, 47 kg de torque, que fazem esses esportivos 1.375 kg e de 0 a 100 em 4,7 segundos, esse Hulk é maravilhoso, cara, ele é muito equilibrado, é uma coisa completamente diferente, é uma emoção, nossa, tem equilíbrio, é uma tentadinha de saída de traseira, mas ele está super controlado, é muito bom, direção super precisa direta, volante com forrada em alcântara, é muito bom, a pegada dele não escorrega, é como se o volante fizesse parte da sua mão. E aí está o ronquinho dele, aquele pegarro que ele tem no escape, mas ele é louco, sensacional. Esse câmbio PDK também é muito bom, muito rápido. A gente abraça, o banco é muito gostoso, a gente apoia até no ombro, até o... Como é que pode? Até a câmera virou. O carro é equilibrado, cara, ele está atrás, é muito rápido. Os pipocos, parece até que o platinado está ruim. Coisa de louco, hein? Coisa de louco. E tudo isso por cerca de 400 mil reais. Fantástico. O cabelo não vendo, porque... Pela cara vermelha depois, porque eu não passei para tetasolar. Cancei de pedra daqui a alguns anos. Tudo isso vai adentro. Tudo isso vai adentro. O acabamento é muito bom. Alcântara aqui na tampa do porta-luvas. Alcântara aqui, alcântara nas portas, alcântara nos bancos. E couro no painel, mas não é macio. Melhor. Olha, couro, mas é só aqui é macio. Aqui é macio. Alcântara. Modesto. Para sol. Vamos fechar a capota? Espero que não tenha quebrado a câmera. Vamos que vamos. Modo Sport Plus. O rompe fica mais forte, né? É isso que você espera e também passa a atuar menos na estabilidade do carro. E você agora manda. Parece eu dormindo. É muito, 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 muito na mão. Muito na mão. É algo absolutamente fora do comum. Essa curva aqui é meio escrota. É, vamos lá. Esse é o problema da estrada do Rio de Janeiro. Você tem que se policiar muito. É meio absurdo você olhar para o quadro de instrumentos. E ver marcando 300 km por hora, mas ele faz 284, se eu não estou enganado. É um Porsche. É um Fusco. Quem disse que o Fusco é um carro ruim? Não é mesmo? É um monte. Vamos lá. Fantástico. Simplesmente fantástico. Não sei o que dizer. Maravilhoso. É simplesmente fenomenal. É a excitação que ele te passa, o prazer de condução. Eu acho que é inimaginável, inarrável. É uma coisa absurda. Não tem como você... Se você odiar dirigir, não tem como você passar a gostar depois de dirigir um desse. Você vai gostar. Essa é maravilhoso. Então, vamos lá. 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 Câmara, minha câmera aguentou. GPS.